Atividade física e muita descontração, assim foi a 21ª Corrida do Judiciário, promovida pelo Superior Tribunal de Justiça. O pessoal levantou cedo para participar do evento, pega o kit, calça o tênis, alonga, se hidrata, faz aquela confraternização com o pessoal do trabalho e daqui a pouco, tudo pronto para a largada. O ministro Sebastião Reis Jr. foi o responsável por dar o start. Ele destacou o caráter festivo e educativo da corrida. É um momento de descontração, você vai numa atividade ao ar livre, que eu acho que a gente precisa incentivar isso. Apesar desse calor, eu acho que ninguém quando se imaginou essa corrida, não imaginou que a gente ia estar nessa seca danada. Mas eu acho que o principal é isso, são esses dois pontos, a confraternização e o incentivo realmente à saúde. Saber que hoje em dia a vida não é só trabalho, que a gente tem que achar uns momentos para a gente cuidar do corpo e, consequentemente, cuidar da saúde mental também. E por falar em lazer, o ministro, que é amante da fotografia, aproveitou para fazer seus registros. A corrida é organizada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Superior Tribunal de Justiça, com apoio da Associação dos Servidores do STJ e do Conselho da Justiça Federal. A prova foi dividida em dois percursos, de 5 e 10 quilômetros. A largada foi na frente do STJ e, no caminho, os atletas passaram pelas sedes do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e outros órgãos do Judiciário. A vigésima primeira edição da Corrida do Judiciário contou com 400 participantes. Nem a temperatura alta em Brasília e o auge da seca, com 165 dias, sem cair uma gota sequer de chuva na capital, desanimou os corredores. A corrida é feita nas primeiras horas da manhã, então isso já ameniza um pouco em que a umidade agora, pela manhã, não é tão baixa quanto vai ser no período da tarde. E também nós tivemos o cuidado de distribuir vários pontos de hidratação durante a corrida e tem um lanchinho no final. Já é uma tradição, a gente já busca essa integração, essa socialização, é um momento de diversão, né? Aqui a gente não fala de competição, a gente fala de integração mesmo dos servidores. A corrida foi dividida em 13 categorias pela distância e pela idade dos participantes. Guilherme Cândido de Andrade Neto, servidor do gabinete do ministro Sebastião Reis Júnior, teve até torcida organizada. Ele chegou em primeiro no percurso de 5 quilômetros. Que honra, os colegas do gabinete vieram aqui, prestigiar tanto eu quanto a colega Ludmilla, que também está participando. Muito bom, nunca corri assim com uma torcida grande. Sempre minha esposa e meu filhinho estão presentes, né? Mas assim, com a turma foi muito legal. No geral masculino de 10 quilômetros, Daniel Marcondes foi o vencedor. Parabéns ao STJ, ao CNJ, a promover essa corrida, né? Para as pessoas que trabalham e promover o esporte no ambiente de trabalho. Caroline Gomes Teixeira venceu os 5 quilômetros na sua categoria. Ela comemorou o feito. Eu estou muito feliz, principalmente porque eu corri com meu pai, meu pai é servidor do STJ, e ter tido essa oportunidade, esse incentivo do Poder Judiciário é muito importante. Então, estou super feliz de ter conquistado esse primeiro lugar. Zumira Pereira foi a primeira colocada entre as mulheres com mais de 50 anos. Fiquei muito feliz, né? Pelo resultado, porque eu treino bastante, né? E é isso, não tem idade para correr. Já Elaine Nóbrega Borges venceu o geral nos 10 quilômetros feminino. Eu acho que coroa um estímulo que o STJ sempre dá para a qualidade de vida, para praticar esporte, né? Então é o momento da gente se reunir e confraternizar juntos, esse estilo de vida. E aí Eu acho que o STJ sempre dá para a qualidade de vida.